Eu preciso fazer um time de fusões, e claro, vocês vão estar me ajudando Ou escrevendo nos comentários, né, o que eu esqueci Tem esse fato também Bora lá galera, todo mundo comentando e deixando o like Porque eu preciso estar pegando esse ômega raro de novo, novamente Ah cara, eu não tenho paciência E pior que isso aqui eu vou estar gastando esmeralda, o boneco não vai estar vindo Eu vou ficar tio Ted Mas enfim, é tudo por um vídeo Olha, eu já tenho que ir lá estar pegando de novo no shopping É o sortezinha boa que eu tenho Inclusive falando em sorte, a gente já pode até vir aqui, ó Dá o famoso spin Ah, veio o gema Beleza, foi pra contribuir aqui pra esmeralda Interessante, opa, vou dar clean isso aqui Uma geminha, 3k de gema, certinho Nossa, eu acho que eu nunca tinha feito algo desse tipo Vou aqui pegar cerca de milzinho Pronto, peguei milzinho, já vem pra mim Espero que não fique no inventário full, senão vou ficar triste Pronto, não veio, ah, que azar Agora, não me faça gastar muitos, por favor Ah, já vou deixar o Yuna aqui pra transformar Se vier os 6 estrelas dele, né galera Já vai ficar aqui, e eu não tenho esmeralda Mas já, caraca, meu inventário deve estar full também já Opa, ainda não Eu nem precisaria estar pegando o Goku Rose, né galera Mas eu vou pegar porque eu vou deixar o time full Vai ser da hora, mano Literalmente é um... só vale o Goku quase, né Eu literalmente não pego o personagem Tô ficando estressado Cara, já perdi a quantidade de vezes que eu dei sumon Acho que o Alistar me odeia Só porque eu tô jogando mais Anime Fighters do que Alistar Não vier Nesses próximos sumons eu tiro Ainda não veio Continua não vindo Eu tô ficando seriamente estressado E já estou me arrependendo de gravar este vídeo Não veio de novo Cara, eu já tô sentindo calor Tá frio, mas eu já tô sentindo calor Porque eu tô estressado Acho que eu vou desistir de fazer esse vídeo Bora, galera Vou beber até uma água Mano, esse sumon tava bugado Mano Mano Esse sumon tá transe Mano, esse sumon Esse sumon Tá me zoando Na moral, eu tô ficando Sério, isso aqui não tá acontecendo, galera Isso aqui não tá acontecendo Agora eu vou pegar dois K de emeralda E tô cagando Porque agora eu vou pegar Mano, isso aqui virou pessoal Isso aqui virou pessoal Mano Isso aqui tá ficando pessoal, rapaziada Sério Isso aqui tá ficando muito pessoal Não, eu vou pegar esse boneco Eu vou pegar esse boneco Nem que eu precise morrer Nem que minhas gemas acabem Mas eu vou pegar esse boneco Meu inventário ficou cheio Mano, é eu contra Fruit Literalmente, galera Fruit zicou a minha conta Só por eu estar jogando mais Anime Fighters Não Não, 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 não Na moral Na moral Na moral Na moral Galera, não De verdade Eu tô sem o que falar Eu tô sem o que falar Porque Eu literalmente Eu achei que eu ia conseguir Pegar mais rápido Óbvio, mano Eu nunca gastei tantas esmeraldas Tantas gemas Na minha vida Pra pegar um personagem Foi quase na Mikasa Pra quem tava nessa época Na Mikasa Foi basicamente isso aqui Só que eu acho que Com certeza Absurdos Isso aqui tá sendo pior Só que eu não vou deixar O Fruit Me levar Tá Eu não vou deixar Dessa vez vai tá vindo Galera Cara Ah, finalmente Finalmente Cara, na moral Tô tiltado Cara, eu tô muito tiltado Galera Não, já desisti Eu nem vou mais fazer o vídeo Que eu queria Eu literalmente mudei O conteúdo desse vídeo Agora Vou até colocar aqui Ó, não usei aqui Mano Galera, sério Eu não sei o que aconteceu aqui Eu tô sem explicação Eu comecei o vídeo com 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 100k Não, não, sério Eu acho que todo mundo Dentro do All-Sat-Star Defense Tem uma história igual a minha agora Escreva pra mim nos comentários Porque isso aqui, galera Não tem nem Gamepad Não tem nada É literalmente sorte da gente Deixa nos comentários aí Se você teve algum dia de azar Como esse que eu tive Que na verdade Eu já tive na Mikasa Pra quem já teve E agora com o Goku Um personagem que eu nem vou estar Utilizando direito É mais pra vídeo E eu gastei Acho que foram 20 mil gemas, galera Acho que foram 20 mil gemas Acho que arredondando Por certo Foram 20 mil gemas Acho que eu estou indignado Com uma coisa dessa Depois disso tudo Eu vou estar vindo aqui no Ticket Que eu quero fazer no Modo Extreme Eu nunca fiz no Modo Extreme Nem sei como que se faz no Modo Extreme Quando farma Quando não farma Basicamente eu vou vir aqui, beleza? Eu vou até testar um Ticket aqui, galera Porque eu não tenho Uro, né? Então meus personagens são meio caros Então eu vou estar dando aquela esperada aqui Pra ver como é que vai ser isso aí Eu tenho que pegar pelo menos 600 Mas eu não acho que 600 vai me ajudar não, né? Obviamente Porque o personagem vai vir com muita vida Mas é só pra eu fazer um teste Cara, eu estou estressado Na moral, galera Eu perdi a vontade de jogar Alistar por hoje Vou até beber minha água aqui, ó Bom, eu coloquei o Kirito aqui Só pra eu estar vendo como que vai ser É, mano Ele não tira muita vida não Esse aqui foi uma bad ideia Ele só tira 5k de vida Olha Ele tira 5k de vida Mas o boneco tem Ah, tá Ele dá menos dano Tem isso Eu tive o azar de estar vindo com o negócio de Ah, tá Obviamente Tem isso Eu vou dar, tipo, muito menos dano Ah, tá Entendi Beleza, pô Começamos bem Começamos muito bem Já comecei com a sorte que eu tenho Beleza Eu dei... Cara Eu estou triste Sério, eu estou sem cabeça pra jogar agora Meu Deus, galera Veio de novo Veio de novo Ai, meu Deus do céu, cara Eu esqueci de farmar Eu esqueci de farmar, galera Eu esqueci de botar o farm de início Mano, eu vi o fogo de novo Eu vi o fogo de novo Eu vou dar, tipo Vocês não estão ligados O tamanho da minha tristeza Depois Sério O meu ânimo estava bom Só que agora foi completamente base Eu espero muito que a próxima atualização venha boa Porque senão eu vou ficar muito triste E que dê bastante gemas Eu, inclusive, vou até pensar em fazer esse evento do Ticket agora Ok, né Como podemos perceber, o fogo de base E o pior é que ela nem é muito forte, tá ligado? Eu dou, tipo, o dobro menos de dano Nos meus personagens que eu tenho no meu dead Saudades do Urio Mano, o Urio é muito bom, né Eu quase indo pegar o Urio, galera Depois disso aqui Mas não vou, não Eu pego o Urio Se não vier a Helio melhor na próxima atualização Isso depois do passe Óbvio Por causa desses reis de passando Ah, isso aqui vai dar ruim Óbvio que vai dar ruim, galera Óbvio que vai dar ruim Inclusive, não tem nem a Helio pra matar isso aqui agora Esqueci de pegar o Aero pra botar aqui, galera Já nem mata, nem mata, nem mata Vai morrer de novo Morre, me mata logo Morre, me mata logo Ó, galera, na moral Na moralzinha Perdi a vontade, mano Perdi a vontade de jogar Eu tô estressado Tô furioso E é isso, cara Deixa o likezão aí Se inscreve Ativa o sininho Qualquer coisa eu volto aí Trago um vídeo amanhã Ou depois completo isso aqui Não sei Mas agora eu perdi total a cabeça De gravar esse vídeo Na moral Só pra estar mostrando pra vocês Como que é realmente Broken, tá O nosso querido Uru Pra estar iniciando Olha aqui, mano Aqui ele já tá vindo Mas não veio, galera Ai, meu Deus do céu Beleza, cara Cadê o Uru? Bom, eu tenho um Uru aqui, né Eu sei se eu tenho mais um personagem forte Essa conta aqui, mano Eu não tenho nenhum personagem Tipo, ok Esse cara aqui vai dar dano Literalmente Nenhum Tá, eu vou levar o Alucard Ah, não Acho que o Alucard é caro, né Ah, tô nem aí Vou levar ele Ele não tem levelzinho direito Mas tô nem aí É só pra mostrar pra vocês mesmo Que ele é forte Cara, minhas contas Tão tudo aleatórias, né Pra vocês verem como que tá O Alucard, se torre de defesa Crítica Não tem nem um hobby aqui também Pronto, é aqui no modinho Extreme Do jeito que a gente gosta Beleza, pera Olha que negócio bugado Começa um, começa outro Eu não sei mais o que começa Bem, aqui o meu Speedwagon não tá Leva o máximo, né Enfim Acontece Tô Vasco aí No Espero que não tenha Nenhum cruzeirense Vendo assim Pra onde que eu botei o Speed? Ou na moral Se o negócio não vier no Fire É porque Ah, veio da água Pra vocês verem que o Fruit Realmente não gosta de mim Eu estava com personagens Que derrotam a água E o Fruit me coloca agora Personagens De água Não, eu falei errado No caso Foi Fruit coloca personagens De fogo Quando eu tô com o personagem Da natureza Agora eu tô com um da água O Fruit coloca personagens Da água Beleza Na natureza aqui Eu ia dar o dobro de dano Mas fazer o que? Eu quero que dê nex Também tô nem aí Mano, eu vou Colocar aqui dinheiro agora Eu não vou ganhar tiro Mano, eu vou tá dando dano igual Tá ligado? Ih, mano Acho que não vai matar não Se eu tivesse com a obra de range Seria uma outra coisa Não é mais Eu esqueci a obra de range Viu? Pronto Simples, galera Uriel Ainda meta Imagina se eu tivesse com o de fogo Ia ser o dobro de dano Ia só dar um hit Hum, isso aqui vai me matar já Vou de base Enfim Ih, morri e nem vi Caraca, mano Eu morri antes da hora Não é possível Enfim, galera Foi isso Fruit me odeia Mostra TK que eu mostro Sem fazer alguma coisa Minha conta aqui, cara É amaldiçoada Não tem outra explicação Summon Escolha do Do elemento Na hora que o meu elemento Do TK é Diferente do que Posso estar dando O dobro de dano Simples Simples Mas o importante foi Eu com azar Pen e Vasco com sorte Perfect